Dev, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre NexJS e como é que a gente consegue criar um projeto nele, do zero. A gente vai fazer a configuração inicial do projeto e deixar configurada a navegação entre diferentes tipos de rota. Então assim ó, esse vídeo tá prometendo bastante coisa e já dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal pra tu não perder os próximos conteúdos. Bora pro vídeo! Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal e Dev, passando aqui rapidinho na página do meu canal só pra te lembrar de uma coisa. Cara, se puder, seja membro desse canal aqui, os membros desse canal eles tem acesso ao conteúdo antecipado. É, vídeos que vão ser publicados ainda, os membros do canal já tem acesso e já estão podendo assistir. Inclusive, olha só, na data de lançamento desse vídeo aqui, já tem um curso, rodando aí um curso de Figma, que os membros já tem acesso total ao curso. Mas, o pessoal que é apenas inscrito do canal, ele vai ter acesso a todo o conteúdo do curso, só que toda semana, todo domingo eu vou lançando uma aula. Então, vai demorar um pouco mais pra tu ter acesso completo ao curso. Mas, os membros do canal aqui já tem acesso completo e antecipado. Inclusive, esse tipo de vídeo aqui, esse estilo de vídeo que eu tô fazendo, os Deves, que são membros do canal, eles têm acesso há muito tempo antes a esse conteúdo aqui. E já podem ir assistindo as dicas e truques antes de todos. Então, Dev, bora pro conteúdo, porque tem bastante coisa pra gente fazer. Beleza, Dev, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser digitar NexoJS no Google e vamos ver onde é que a gente vai parar. Olha só, é esse o primeiro site aqui. Com certeza, vocês que estão entrando no mundo do React, vocês já ouviram falar alguma coisa que seja sobre o NexoJS. Bom, eu preciso te dizer, o NexoJS é uma ferramenta incrível, tem muita coisa que tu consegue fazer nele. E, ultimamente, eles estão simplificando bastante a maneira como tu inicia projetos dentro da ferramenta. Então, olha só, eu vou fazer aqui o tutorial inicial de como criar o projeto no NexoJS passo a passo junto com vocês. E vamos ver. Se ficar qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem nos comentários aí que eu faço mais vídeos ali complementando e tirando algumas dúvidas. Tá ok? Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente entra nessa documentação aqui do NexoJS vai se entrar aqui em Get Started. Quando a gente entra aqui, vocês vão ver algumas instruções, algumas explicações sobre o que é o NexoJS, para que ele serve, por que ele foi criado e esse tipo de coisa. Mas não é isso aqui que a gente quer agora. Vamos direto ao ponto e a gente vai aqui nessa parte de Installation. Nessa parte de Installation, ele vai explicar aqui as tecnologias que são necessárias para tu poder criar um projeto aqui com o NexoJS. Então, o principal delas, tu precisa do Node.js na versão 18.17 ou maior que isso, tá? Então, tu vai precisar estar com o teu Node atualizado aí na tua máquina. Confere aí. Outra coisa, tu vai precisar de um sistema operacional aí, qualquer sistema operacional aqui funciona, Mac, Windows, Linux, qualquer coisa que funciona, tá? É bem tranquilo. E, vamos lá. A primeira coisa que eles sugerem aqui, então, é o comando para a gente poder iniciar o nosso projeto NexoJS. Eu vou copiar esse comando aqui, ó, e vamos abrir o console aqui para a gente rodar ele. Beleza? Com o console aqui já na pasta que eu quero iniciar o projeto, eu vou colar aquele comando que a gente copiou. Tecla Enter, e aí ele vai começar a carregar algumas dependências para nós aqui. Vai perguntar, né, se permite carregar as dependências, vamos dizer que sim. E aí ele vai perguntar, qual é que é o nome do nosso projeto? Vamos nomear esse projeto aqui como YouTube-HowToCreateNextJS-Project. E eu estou colocando esse nome porque esse projeto, ele vai ficar no meu GitHub depois. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram clonar esse projeto. Mas, olha, esse projeto é bem simples, é bem tranquilo. Não faz tanto sentido vocês pegarem o projeto aqui direto da versão que eu fiz, tá? Porque provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, alguma dependência desse projeto ali pode ter sido desatualizada já. Então, convém mais tu criar esse projeto da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, porque ele vai pegar as últimas versões ali de todas as tecnologias. Tá ok? Bom, seguindo em frente, ele vai perguntar para a gente aqui, ó, se a gente quer utilizar TypeScript do nosso projeto. E a resposta, com certeza, é sim. TypeScript vai ajudar bastante a gente aqui no processo. E caso tu não entenda como mexer aqui, ó, tu pode usar as setinhas do teclado para alternar entre as opções, tá? Então, eu vou deixar sim. Agora ele vai perguntar se eu quero utilizar o SLint. Eu vou dizer que sim também. E se eu quero utilizar aqui o Tailwind CSS. Vamos dizer que sim também. Agora ele está perguntando o seguinte, ó, se eu gostaria de utilizar o SRC Directory. E eu vou dizer que sim também. Isso aqui vai facilitar para a gente lá a organização dos nossos arquivos dentro do projeto. Agora ele está perguntando se eu quero utilizar o AppRouter. Ele já coloca como recomendado. E a resposta aqui é sim. Cara, utiliza o AppRouter, porque isso aqui já traz, digamos que assim, a última versão do Next.js é utilizando esse AppRouter. Então, ficou muito mais simples a configuração, ficou muito mais simples a utilização, a construção de um projeto com o Next, utilizando esse AppRouter. Então, isso aqui, ó, vai te facilitar um monte agora que tu está criando um projeto. Provavelmente a versão sem o AppRouter vai ficar desatualizada logo, logo. Então, utiliza com o AppRouter. Agora ele está perguntando aqui se a gente gostaria de utilizar o Arroba para simplificar alguns importes, tá? No meu caso aqui, eu vou dizer que eu não quero utilizar o Arroba, porque, enfim, é a minha preferência pessoal não utilizar o Arroba para fazer importação de componentes. Então, imagina assim, tu criou um componente lá na pasta de componentes. Aí tem componentes barra datepicker barra datepicker.tsx. Se tu for importar esse componente lá de dentro, tu teria que colocar... Vamos supor que tu está dentro da página de pessoas, né? Então, tem que colocar ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Aí tu vai entrar em barra componentes, barra datepicker, barra picker, né? Datepicker ali, para poder pegar o componente. Com esse Arroba aqui, tu poderia abreviar esse caminho e só colocar Arroba, barra componentes, barra datepicker, barra datepicker. Então, tu consegue abreviar um pouco o caminho. Eu, particularmente, não curto tanto essa alternativa, tá? Mas, assim, entendo o valor dessa alternativa, beleza? Então, eu vou colocar que não, mas pode colocar que sim aí, que não vai mudar nada aqui para o projeto que a gente está fazendo. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Bom, agora a gente só tem que esperar que ele finalizar de instalar as nossas dependências. Ele já criou o projeto e está instalando as dependências. Vamos esperar isso terminar e eu volto aqui. Todas as dependências aqui agora já foram instaladas e a próxima etapa que a gente vai fazer vai ser, de fato, abrir o Visual Studio Code dentro do nosso projeto. Para isso, eu vou copiar esse nome aqui, ó. Vou copiar esse cara e vou digitar CD, o nome da pasta. Entrei dentro da pasta e vou digitar Code. E aí, eu vou abrir o Visual Studio Code diretamente dentro da pasta ali do nosso projeto. O Visual Studio Code aqui está atualizando, aqui, alguma dependência. Maravilha, o Visual Studio Code já abriu aqui dentro e agora o que a gente vai fazer? Antes de tudo, a gente já vai abrir aqui, ó, o terminal da nossa aplicação e eu vou rodar esse projeto para a gente ver como é que ele está se parecendo. Vamos lá, Yarn Dev. É só rodar Yarn Dev, no teu caso, se tu estiver utilizando o NPM, NPM Run Dev ou PNPM Run Dev, esse tipo de coisa, tá? No meu caso, eu estou utilizando Yarn, mas tranquilo, funciona em qualquer lugar. E, beleza, com o Yarn Dev, ó, o nosso projeto já está rodando aqui na porta 3000. Vamos abrir ela aqui, ó, no navegador. Beleza, esse processo pode ter demorado um pouquinho aí para ti também, porque o projeto estava compilando aqui, ó, a primeira vez, mas ele roda bem rapidinho. Olha só, já está com o nosso projeto Next rodando, ele indica aqui documentação, como aprender, templates, deploy, bastante coisa, tá? Então, tu já tem aqui, ó, um ponto de partida direto por essa página inicial do nosso projeto. Mas, a proposta aqui é a gente criar o projeto e já de cara colocar a navegação aqui junto para duas páginas diferentes. E aí eu vou te mostrar como é que a gente consegue fazer isso. Beleza? Que é basicamente o pontapé inicial aqui de todo o projeto, né? E a partir daí tu começa a criar outras configurações, enfim, instalar outras bibliotecas aqui dentro. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser entender um pouco mais sobre os arquivos que a gente tem aqui dentro. E olha só, para começar a brincadeira, vamos falar sobre a pasta public. Ou melhor, vamos lá. A gente tem aqui, ó, a pasta Node Modules também, certo? E não sei se tu já assistiu o vídeo anterior dessa minha playlist aqui, mas eu falo sobre o Vite. E o Vite e todo o projeto, né, React ou projeto JavaScript vai ter essa pasta Node Modules e ela vai servir basicamente para ter todo tipo de dependência do nosso projeto vai estar aqui dentro. E olha só, tu percebe que ela está em cinza aqui. É porque esse tipo de arquivo aqui ele não vai ser versionado junto no nosso GitHub, tá? Então isso aqui é importante tu entender. Agora olha só, next, a pasta aqui, ó, ponto next. Essa pasta aqui basicamente fica todo o arquivo, todos os arquivos compilados do next. Ou seja, o next aqui, ó, quando a gente roda ele, ele compila o nosso projeto e ele joga uma versão compilada desse projeto aqui para dentro dessa pasta. Isso aqui é uma pasta de cache, basicamente. Se eu apagar essa pasta aqui e rodar o projeto de novo, ele vai recriar essa pasta. E assim, ó, essas duas pastas aqui, ó, a gente nunca mexe nessas pastas. Porque não tem necessidade. A própria ferramenta aqui, ela gerencia essas coisas para nós. Beleza? Bom, vamos aqui para a pasta public, então. Nela a gente vai ter, neste caso aqui no projeto, veio dois SVGs. E para que que servem esses SVGs aqui? Olha só, eu vou entrar dentro de SRC, ó, e dentro de page, só para tu entender para que que servem esse SVG. Se tu descer aqui, ó, tu vai encontrar esse image aqui dentro. E tu pode ver que esse image aqui dentro, o SRC da imagem, está apontando para barra Vercel.svg. O que que isso significa? Significa que ele está apontando para esta imagem aqui. Então, quando tu quiser carregar imagens dentro do teu projeto, que são imagens estáticas, tá? Tu pode colocar essas imagens dentro do public e referenciar elas aqui, ó, diretamente pelo caminho dela. Então, simplifica bastante a utilização da imagem. Ok? Então, basicamente, esse public serve para isso, para tu jogar aqui dentro todo tipo de arquivo que tu não precisa fazer tratamento em cima desse arquivo, tá? Então, não é um JavaScript, não é um CSS, é alguma coisa diferente. Pode ser um robots.txt, pode ser, enfim, alguma outra coisa, tá? Então, tu pode colocar aqui dentro alguma coisa que é estática, um vídeo, alguma coisa assim, beleza? Fechou a pasta public, agora a gente vai... Vamos deixar o CSS para depois e vamos falar aqui, ó, do slint.json. Esse cara aqui serve para tu especificar regras para o slint, né? Lembrando, o que que é o slint? É um cara que nos ajuda aqui no Visual Studio Code a melhorar o nosso código, a seguir boas práticas. Por exemplo, se a gente quiser que sempre utilizasse ponto e vírgula no final dos códigos ali em TypeScript, em JavaScript, tu pode configurar a regra aqui dentro de que ele nos obriga a sempre colocar o ponto e vírgula nos lugares que são necessários no JavaScript. Então, tu consegue forçar certos padrões de código aqui através do slint, tá? Ele é muito mais que isso, tá? Convém tu dar uma pesquisada aí, entender um pouco mais as capacidades dele. Mas, por esse vídeo, vamos ficar nisso. Outra coisa que a gente tem aqui é o gitignore. Esse cara serve só para dizer quais arquivos aqui dentro a gente vai ignorar quando a gente subir o nosso projeto para o GitHub. Então, tu pode ver que tem Note Modules. Onde que a Note Modules está em cinza, a gente está ignorando ela. Se eu colocasse uma pastinha aqui, public, olha o que acontece com a pasta public. Nesse caso aqui, ela ainda não vai ficar. Deixa eu ver se é do barra, será? Nesse caso aqui, a pasta não vai ficar cinza, vamos dizer assim, porque a gente já tem uma versão dela comitada. Eu teria que apagar ela e aí depois adicionar ela aqui. Então, por isso que não está aparecendo. Mas funciona assim, toda a pasta ou todo o arquivo que tu colocar aqui dentro, ele vai ignorar esse arquivo na hora que ele estiver subindo lá para o GitHub. Bom, seguindo em frente aqui, a gente tem depois disso, a gente tem o next traço env.d.ts. Esse cara aqui basicamente serve para a gente conseguir, serve para dizer para o nosso projeto as tipagens globais que ele vai ter aqui dentro. Então, é mais ou menos isso. A gente nunca vai mexer nesse tipo de arquivo aqui, ou muito raramente, pelo menos. Bom, vamos lá. Next config, esse cara serve para setar algumas configurações especiais para o Next para, enfim, dizer como que ele vai compilar, como é que ele vai gerar o código buildado, enfim, esse tipo de coisa. Raramente a gente mexe nesse tipo de coisa também. Package traço lock, esse cara aqui serve para ele ter uma espécie de registro sobre todas as dependências do nosso projeto. Então, de onde é que veio a dependência, qual é o melhor caminho para fazer o download da dependência, esse tipo de coisa, tá? Isso aqui serve para nos ajudar a instalar as dependências mais rápido. Talvez, para ti, esteja aparecendo aqui um yarn.lock ou alguma coisa assim. Isso vai mudar conforme o gerenciador de dependências que tu estiver usando. Bom, seguindo em frente, a gente tem o package.json. Esse cara aqui, ele serve para dizer exatamente o que é o nosso projeto e que tipo de dependência tem dentro do nosso projeto. Então, olha só, a gente depende do react, do react-don e do next também para o nosso projeto funcionar corretamente. E a gente tem aqui dependências de desenvolvimento, a gente tem comandos, scripts aqui para inicializar o nosso projeto. Seguindo em frente, a gente tem aqui agora o post-css.config.js. Esse cara aqui serve especificamente protei-wind.css. aqui a gente consegue especificar algumas configurações na forma como o Tailwind vai gerar as classes dentro do nosso projeto. Aqui a gente tem o Readme, esse cara aqui eu recomendo muito que tu altere ele, modifique, coloque o nome do teu projeto, explique que as tecnologias que tu usou no teu projeto, qual é o propósito que tu fez com esse projeto, o que tu aprendeu fazendo com esse projeto, porque esse tipo de coisa que um entrevistador ou alguém que está, enfim, te avaliando para uma possível vaga de dev na empresa, ele vai olhar os teus projetos e esse cara aqui é a porta de entrada. Tu ter um bom Readme no teu projeto vai explicar o que é o projeto, para que ele serve e vai deixar muito mais claro para aquele entrevistador. Ele vai notar que tu tem um capricho na hora que tu está fazendo as tuas coisas. Então isso aqui é muito positivo, tu vai ganhar vários pontos aí na frente de quem não faz esse tipo de coisa, quem não ajusta o Readme. Beleza? Seguindo em frente a gente tem o tailwind.config.tss. O que é esse cara aqui? Eu vou fechar esse nosso terminal aqui para facilitar a visualização. Esse cara aqui é especificamente para a configuração do tailwind.css. Então olha só, tu tem, tu consegue estender as configurações do tailwind.css. tu consegue dizer quais arquivos ele tem que buscar por classes dentro do nosso projeto. Então tu consegue passar especificações, configurações para o teu indice.ss gerar melhor as classes dele. Inclusive tu consegue estender temas aqui. É muito bacana. Bom, seguindo em frente a gente tem o último arquivo que é o test.config.json e esse cara aqui ele serve para dizer para o TypeScript como é que o TypeScript funciona. O que ele precisa fazer, como que ele compila o código dele. Então a gente viu aqui bastante arquivos de configuração, coisas nesse sentido. A maioria dessas coisas a gente não vai mexer. A gente vai mexer muito pouco. Normalmente a gente vai mexer aqui ou em public ou em src. Principalmente dentro de src. Ok? Bom, seguindo aqui dentro de src, então a gente tem a pasta src em si e dentro dela a gente tem o nosso app. Dentro de app a gente vai ter todo o conteúdo do nosso projeto em si. Então olha só, primeiro aqui a gente tem o 5.com. O que é esse 5.com? É esse cara aqui, é esse ícone que tu está vendo aqui. Se tu mudar este ícone aí, tu vai mudar este cara aqui também. Bom, seguindo em frente a gente vai ter aqui o global.css e olha só, esse global.css ele carrega algumas configurações iniciais do Tailwind. Então isso daqui faz o Tailwind inicializar lá algumas classes base lá para ele. Além disso, aqui na parte de baixo tu vai ter outras classes, outras configurações padrão que o próprio Next aqui ele já coloca para o projeto. Então essas coisas aqui eu não vou mexer por agora depois a gente mexe nisso. Bom, seguindo em frente a gente tem aqui então algo que já é do Next em si que é o layout. O que é esse layout aqui? Esse layout ele é uma palavra, ele é um arquivo que tem um nome específico dentro do nosso projeto. E esse cara aqui ele serve como layout base para a nossa aplicação. tanto que olha só ele tem aqui o import do CSS global ele tem import de fontes aqui a fonte inter ele cria metadata aqui para o nosso projeto então qual é que é o title do projeto a gente pode trocar por exemplo esse title aqui para Next Project e olha só o que acontece a gente vem aqui e dá um F5 aqui ele já trocou aqui para Next Project e aí tu pode trocar a descrição também que é os detalhes ali sobre o site e nessa última parte aqui a gente tem o Export Default Function Root Layout o que é esse cara aqui? Esse cara então como eu estava explicando ele é o layout base da nossa aplicação aqui dentro olha só a gente tem o Return do HTML e o Return do Body e olha só que doideira se a gente voltar aqui no navegador eu vou inspecionar o nosso código vai abrir o DevTools aqui do lado e olha só tá vendo que a gente tem aqui HTML com Leng N certo? que é de inglês e aqui o Body com essa classe só que se eu vir aqui e trocar para PT-BR olha só o que acontece tenho que dar um F5 aqui para ele carregar essa parte de novo e olha só ele já trocou aqui para nós para PT-BR então todo tipo de configuração base que tu quiser fazer no teu projeto tu consegue fazer por aqui desse layout aqui que esse aqui é o root layout é a camada mais externa da nossa aplicação bom seguindo em frente aqui vamos para o último arquivo e esse cara aqui é o Page e olha só esse Page aqui tu já pode ver que tem bastante coisa dentro dele o que é esse cara aqui? ele é essa tela que tu está vendo aqui é tudo isso aqui que tu está vendo então para a gente começar as alterações e fazer a navegação entre as páginas que eu comentei antes eu vou pegar e eu vou apagar todo esse conteúdo que está aqui dentro vamos copiar pegar tudo isso aqui vou apagar e eu vou digitar aqui Base agora eu vou pegar essas classes que a gente tem aqui vão apagar também para elas não ficar interferindo vou apagar esse Image aqui em cima e show de bola e esse Home em vez de ser Home eu vou digitar Page este nome de página aqui ele não importa muito para nós quer dizer é bacana tu ter um nome diferente mas no meu caso aqui eu vou deixar ele com um nome único aqui que não vai ter problema ele vai ser Page mesmo nome que está aqui bom voltando aqui tu pode ver que ele já ficou com o Base lá em cima e tu pode ver que o Background ele está preto por que disso? olha só se a gente voltar no Global.css olha só o que está acontecendo no nosso Global.css aqui no Root a gente declara algumas variáveis se for um Tema Dark a gente declara outras variáveis aqui bacana só declaração de variável mas olha só no nosso Body aqui a gente tem as configurações que modifica a cor do nosso Background põe um Linear aqui esse tipo de coisa eu vou apagar todo esse CSS aqui porque a gente não precisa dele no nosso projeto e aí quando eu volto aqui para o nosso projeto vamos dar um F5 e fechou ele já está com todo o CSS aqui zerado vou fechar esse DevTools a gente não vai precisar mais dele por enquanto e vamos lá vamos para o nosso projeto aqui o que a gente vai fazer bom a gente combinou que ia criar aqui algumas páginas e fazer a navegação entre elas como é que se cria páginas aqui dentro do Next.js olha só está vendo esse app que a gente tem aqui bacana né bom vou clicar aqui e vou criar uma nova pasta e eu vou chamar essa pasta de Home dentro da pasta Home eu vou criar um novo arquivo chamado page.tsx e olha só presta muita atenção porque no Next.js para tu criar uma página válida tu precisa colocar a pasta que vai ser por exemplo Home e tu vai ter dentro dela esse arquivo chamado page.tsx esse arquivo aqui ele é um arquivo especial ele precisa ter esse nome para ele ser identificado como uma página válida dentro do Next.js agora olha só aqui dentro desse arquivo vou fazer um export default function page e essa page aqui ela vai retornar para nós mais algum HTML e nesse caso aqui vai ser Home vou pegar essa page aqui vou dar um ctrl c ctrl v e eu vou chamar de Other que é outra página e olha só a outra página aqui dentro dela ela vai ter também um arquivo chamado page porque é assim que ele vai identificar que a página referente a pasta Other que é a URL da nossa aplicação é esse arquivo aqui aqui que ele vai identificar a coisa e aqui dentro eu só vou trocar esse texto para chamar de Other bom vamos voltar para o navegador e olha só percebe que está da mesma forma porque porque a gente está na rota base agora olha só se eu colocar aqui barra Home olha o que acontece ele vai carregar o nosso projeto e já está na nossa página Home ele conseguiu carregar esse arquivo aqui e olha só que interessante se eu vim aqui nesse arquivo e mudar o nome dele sei lá para Home por exemplo olha o que que acontece vamos aqui no navegador vamos dar um F5 nesse cara aqui e olha só ele não conseguiu encontrar o nosso arquivo ele não conseguiu encontrar a nossa página porque a pasta até existe mas dentro dela tu não tem um arquivo chamado Page então tu precisa desse arquivo chamado Page aqui dentro para ele ser reconhecido como uma página válida aqui no Next.js a mesma coisa para o Other então sempre que tu quiser criar uma pasta aqui tu vai configurar a URL dessa página através das pastas e aí no último nível ali tu coloca o Page.tsx beleza? vou minimizar isso aqui e agora olha só vou entrar aqui dentro da página base e o que que a gente vai fazer? vamos configurar agora a navegação entre as páginas para fazer essa navegação não é muito diferente da forma como a gente fez lá com o projeto com o White a gente vai colocar aqui ó um link e olha só esse link dessa vez ele vai vir do next barra link clico aqui ele vai fazer o auto import para mim dentro dele eu vou chamar de home e para o link em si eu vou passar uma href com barra home vou duplicar esse cara aqui e vou chamar de other e agora aqui ó vou chamar de other também vou copiar esse conteúdo aqui ó e vamos lá dentro da página other vamos colar esse cara aqui lá dentro vamos fazer o import do nosso link e aí ó em vez de a gente ter esse other aqui eu vou apagar para a gente colocar aqui como base e agora esse cara aqui eu vou copiar para dentro da nossa página home vamos fazer o auto import aqui também só que em vez da gente ter esse home aqui a gente vai trocar para other que vai ser a outra página que a gente tem beleza agora olha só vamos para o navegador e olha só no navegador tu pode ver que o texto ele ficou todo esquisito ele ficou só um texto normal isso que acontece por causa do tailwind css aqui deveria ser um link só para tu entender tanto que ele é um link tu consegue clicar aqui em cima ele vai fazer as navegações mas por causa do tailwind ele reseta então para ajustar isso aqui vamos nos nossos links aqui e eu vou passar aqui ó class name e eu vou falar que é text traço blue vamos copiar essas classes aqui ó e vamos aqui na outra página e vamos colar aqui dentro também na página base também mesma coisa vamos colar essa classe css aqui do tailwind e agora olha só quando a gente dá um f5 aqui na nossa aplicação por algum motivo aqui não está pegando a cor vamos dar uma olhada olha só eu vou abrir aqui o console e eu vou fazer o seguinte ó eu vou parar a execução do nosso projeto e eu vou rodar ele de novo yarn deve talvez ele está se perdendo aqui de alguma maneira então vamos rodar de novo para garantir beleza ele está inicializando o projeto aqui ah tá claro tem um outro detalhe aqui que olha só não é só text blue é text blue só que eu preciso passar um valor então é o 500 aqui né agora ele vai pegar a cor vamos de novo aqui nas páginas vamos trocar esse cara aqui vamos trocar esse cara aqui ó ele já está com o projeto pronto vou fechar o console aqui e aí sim se a gente voltar para o navegador vamos dar um f5 aqui agora sim deve ele carregou corretamente aqui as cores olha só e se a gente clicar por exemplo vou clicar no base a gente vai fazer uma navegação para o base beleza se a gente clicar ó a gente vai navegar para o base se a gente clicar no other a gente navega para o other se a gente clicar em home a gente navega para home ou em other e assim por diante a gente consegue ficar navegando aqui dentro das nossas rotas bom eu sei que isso aqui é um projeto bem básico ele é bem simples mas eu tenho certeza que deu para te ilustrar mais ou menos como é que tu inicializa o teu projeto com o next e o que que tu precisa configurar dentro dele de início para começar o projeto eu espero que tenha curtido esse vídeo deve e não esquece de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para tu me ajudar a continuar criando esse tipo de conteúdo beleza deve a gente se vê na próxima aí valeu